Olá de casa, boa tarde, boa noite, madrugada, aqui é o pastor Gilberto fazendo um vídeo para vocês, mostrando aqui um caldeirão retirado, um pigmatito de aproximadamente um metro e meio de altura, onde tem aí o sabonete rosa, o feo de espato, quartzo, né, o lítio também, e graças a Deus o pessoal aqui foi feliz de ter achado essa mina, essa base, né, aqui tem alguns quartos que foram produzidos aí também, da região, aqui tem um respaldo antigo aqui, bem antigo de um caldeirão, que eles continuam guardando aqui, né, aí ó, um caldeirão relativamente, falando, grande, aí ó, as águas marinhas brancas, o pessoal aqui da região chama elas de escapolita, né, aí, daqui também, e é um serviço muito bonito, serviço ainda considerado praticamente virgem, aqui ó, as escórias das escapolitas no chão aí, aí ó, e, tá vendo? Ó, as escapolitas e uma rocha de quartos, tá bom, pessoal de casa? Você que tem vontade de aprender a garimpar, é só ir seguindo os vídeos, vendo as indicações, ó, aqui, por exemplo, é uma linha de murion, cristal murion, deu também essas escórias de escapolita, tem a escória de água marinha produzindo, aqui vocês podem ver o facetamento aqui, a formação para caldeirão também, aí ó, hum, 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 tá zoando não, pra cima aqui não, então, pessoal, é isso aí, você tá vendo aí uma base, ó, mais um furo aqui, uma formação de vácuo, aqui outro, ali outra formação, ok? Um pigmatito raso, não difícil pra trabalhar, tá aí o féu de espato, é facetado, quais são os elementos dessa linha? Quartzo, óxido de ferro, lítio, o sabonete, né, com essa cor verde, provavelmente proveniente aí de vanádio, pra dar essa cor verde, o óxido de ferro, abundante aqui no serviço, muito pouco malacacheta, aqui dentro, ó, vocês podem ver essas muscovitas, essas miquinhas pequenininhas aqui, formação no lítio, né, são as muscovitas, agarradas aqui, formação de caldeirão, ó, e aí a linha desce, né, o pessoal já desceu lá embaixo, e já cercou todo o pigmatito lá, então agora a tendência é ir seguindo aqui, na lateral mesmo, aconselhei os meninos que a lavar aqui, 100%, pra enxergar direitinho, onde tá a maior concentração dos quartos, na parede do serviço, pra poder ser feito esse trabalho, mas no mais, que Deus abençoe aqui o serviço, que tem grandes chances, sim, de produção, inclusive, voltando aqui pra trás, eu acredito que possa sim, tirar outros caldeirões de pedra aqui também, beleza, pessoal de casa, um abraço, fica com Deus. Deus.